Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia Pro vídeo, hoje a gente vai ter um vídeo um pouco diferente Porque vai ser um vídeo meio bate-papo, meio sem roteiro Corre risco de ficar meio aleatório, já peço desculpa desde o começo aqui Mas é porque eu resolvi fazer esse vídeo pra explicar algumas coisas E meio que pra ajudar a mim mesma a organizar as coisas na minha cabeça Eu costumo dizer nos meus posts de blog que quando eu tô numa crise especial, digamos assim Eu escrevo, e aí aquilo ao colocar pra fora em forma de texto Ao me expressar, na verdade, no caso escrevendo ou falando Parece que as coisas organizam na minha cabeça e tudo faz sentido pra mim Então assim, muitos textos tem gente que costuma se identificar E tem gente que acha que eu tô jogando direto Então assim, já vou avisando a última vez que eu não estou jogando indireto pra ninguém Não estou falando nada pra ninguém, a não ser de... pra mim mesma Só que eu resolvi fazer em forma de vídeo porque talvez possa ser mais gente que concorda comigo Gente que precisa entender, quem tá me acompanhando há pouco tempo aqui no canal Ou há mais tempo também E assim... É... Infelizmente, eu costumo dizer nos meus textos Não é indireto pra ninguém Se a cara não conseguiu, não conseguiu nada Vamos vestir junto e partiu A questão é a seguinte Pelo título aí, você já viu que é um título meio polêmico Por que eu não quero ser um booktuber? Vamos lá Na verdade é o seguinte, gente O blog... O nome próprio, o nome do blog já disse Mudei de ideia Então assim... Se tem uma coisa que o blog tem É variedade Porque eu mudo de ideia o tempo todo E eu mudo de ideia de gosto De conteúdo De forma de expressar Eu gostava de um jeito de fazer o post Aí depois eu vi uma nova forma de fazer uma capa Aí aqui no YouTube eu fiz uma capa de um jeito Depois de um tempo eu vi que a capa não tava legal Aprendi a fazer uma capa melhor E vai mudando Então assim... Aí a gente pega uma coisa de um Você vê uma coisa do outro É uma construção Então assim... O próprio canal Quando eu comecei o canal Eu não sabia o que eu queria com o canal Eu sabia que eu queria gravar vídeos Eu achava uma forma legal Eu via youtubers E falava assim... Caramba, é uma coisa legal Uma forma legal de se expressar E eu queria também levar conteúdo pras pessoas E aí eu comecei o canal meio que sem definir ainda Eu lembro que... Antes dos primeiros dez vídeos Eu conversei até com um amigo meu Eu falei só Mas numa semana você posta um vídeo de uma coisa Semana de outra coisa Depois de outra coisa Você tem que definir seu público Eu falei assim... Caramba, deixa eu errar primeiro Tipo... Deixa eu fazer os dez primeiros vídeos Pra eu sentir o que eu gostei de fazer O que foi fácil de fazer O que foi difícil O que vale a pena Agora depois eu defini um público Alguma coisa, um foco E aí que foi passando o tempo Foi passando E a gente querendo ou não Passou um ano E aí eu te falo o que eu falei Sobre o que eu falei aqui no YouTube o tempo todo Então assim, o que acontece? Por questão de coincidência ou não Por vários motivos Metade do meu conteúdo foi livro Resenhas de livros E aí, que são resenhas de livros Outros foram vlogs das danças Foram vlogs de evento Coisas simples Montando a cadeira Falei um pouco de contabilidade Que eu gosto muito Fiz da minha parede geométrica Aqui atrás Que é o meu vídeo mais visualizado Então assim Falei de organização Educação financeira Falei de tudo um pouco Só que metade do meu conteúdo É resenha Só que eu digo Que eu não quero ser um booktuber Uma booktuber no caso Porque é o seguinte Eu vejo alguns booktubes Eu até acompanho um pouco Pra falar a verdade Então às vezes a pessoa Veio que eu falo de livro E falo assim Ah, mas você conhece tal pessoa Tal booktuber? Não Porque gente Não dá tempo Óbvio que a minha aleatória é esse vídeo Não dá tempo da gente acompanhar todo mundo Então sim A questão é achar um ou outro Que você se identifica e segue Igual você tá aqui Vendo meu vídeo Muito obrigada por isso Você poderia estar vendo vídeo de outra pessoa Assim como eu vou estar vendo vídeo de outras pessoas E vou estar deixando de ver vídeo De alguma outra garota legal Que deve morar lá no Gato Grosso do Sul Só que é isso A gente tem conteúdo demais na internet A gente não dá conta de acompanhar Então a gente tem que pegar as pessoas Que a gente mais se identifica E aí eu comecei A acompanhar um pouco os booktubers Só que assim Os booktubers de uma forma geral Parece que eles não fazem resenha de livros Eles fazem book house Eles mostram as leituras de um mês inteiro E assim eu comecei a acompanhar algumas coisas E a pessoa mostrava as leituras do mês Doze livros Dez livros Cinco livros que seja E aquela coisa aí Fazia resenha Multiplando assim Gente, porque ele foi me sufocando Foi me dando a sensação assim Mas que tanto que esse povo lê Que eu não tô lendo Que eu não tô dando conta E a sensação de consumismo assim Tava me fazendo mal Gente, eu não estou falando mal De booktubers Pelo amor de Deus Eu acho assim Cada um tem a sua vida Cada um tem o seu trabalho Se o booktuber hoje Ele vive de booktuber Ele tem que ler mesmo Dez, quinze vídeos de booktuber por mês Eu tenho uma outra vida Então assim Eu trabalho em contabilidade O youtube não me dá dinheiro Pelo menos por enquanto né E aí assim Eu não tenho parceria com a editora nenhuma Eu compro os meus livros Na promoção Pego livros emprestados Pego na biblioteca pública mesmo Eu não tenho vergonha de falar isso E eu não sou uma pessoa Que sonho em ter uma parede de livros Tipo aquela ostentação Que tem de parede de livros E ao mesmo tempo Eu sou apaixonada De cinco livros Se eu vou na casa de alguém Se você me convidar pra mim Na sua casa Se eu ver Cinco livrinhos amontoados Ou cinquenta Eu vou chegar e falar assim Eu vou parar pra ficar lendo Tipo Eu sou fissurada De ficar lendo estante de livros Então assim Só que a questão de booktuber Porque eu vejo assim Que eles tem um conteúdo Eu acho legal gente Não é errado A questão do booktuber Pelo contrário Eu acho legal ver cada nicho Acontecer de uma forma Assim como os canais de culinária São de jeito Os canais de moda São de outros canais de maquiagem Que parece que são Os canais que mais tem Na face da terra As meninas Tem um enquadramento normal É normal isso Mas é por isso que eu quis dizer Que eu não quero ser um booktuber Eu gastei metade do ano Falando de livro O próximo ano Talvez vai ser metade também Não sei A questão Livro é uma paixão pra mim Eu sou apaixonada com livro Só que também Sabe pra te contar Eu contei até no vídeo De 50 fatos Eu também sou apaixonada Com contabilidade Eu também sou apaixonada Com funk Eu também sou apaixonada Com N coisas Então assim O livro As resenhas Acabaram reação Mais aqui no canal Por questão de Eu acho que foi de facilidade Porque tem vários vídeos Que eu quero fazer Só que são vídeos Assim mais complicados Sem gravar de uma posição Gravar no outro Editar Demora tempo Precisa de ajuda De mais pessoas Precisa de um cenário Uma coisa assim E a resenha não A resenha era eu Aqui sento no chão No meu quarto Que todo mundo já conhece Vários enquadramentos diferentes E simplesmente Começo a falar Dos livros Que eu Tô controlando o tempo Tá gente Porque senão você sabe E dos livros Que eu li naturalmente Então assim Eu não quero parecer Que eu tô fazendo Ostentação de leitura Tá Em 2017 Eu li 30 livros Tem gente que não lê 10 Não lê 3 Alguma coisa assim Não é porque Eu li 30 livros Tipo Eu não queria que parecesse Que eu tô ostentando Ou que tipo assim Ai eu sou o melhor Gente tem gente Que eu vi em booktube Que leu 100 livros No ano Eu falo Velho que preguiça Tipo Não é pejorativo Quando eu falo que preguiça Mas Pra mim Não faz sentido Querer ler tanto Leitura pra mim Tem que ser uma coisa natural Leitura é gostoso Tanto é que Eu falo de livros velhos Aqui Eu quase não falo Lançamento Pra falar a verdade Eu comecei a comprar Livros mais recentes Porque eu falei Gente deixa eu fazer Umas recentes Umas livros mais recentes Porque eu só falo de livro velho Porque Eu acho que a leitura Ela tem que fazer sentido Pra você Se você quiser ler Agora um clássico Ou se você quiser ler Um recém lançamento Caramba Tipo É você A leitura tem que ser Uma coisa com prazer Ela não pode ser Automática Ela não pode ser mecanizada Ela não pode ser números Ah não Paulo Mas você fez método Pra 2018 Fiz gente Fiz Porque A minha rotina É o meu jeito de ser Quem me conhece A minha volta Sabe que Pelo contrário Eu tenho que até diminuir Esse nível de planejamento Porque É demais Se faz sentido Pra você Fazer métodos Fazer números Faça Se não faz Não se sinta obrigada Porque fulano de tal Tá fazendo Fulano de tal Eu acho assim Que é cada um com a sua vida Então assim Ô canal O que eu pretendo Pra 2018 Pretendo Conseguir trazer Esses vídeos Que eu falei Que Ah demora um pouco mais Pra fazer e tal Eu mudei muito Minha rotina No ciclo de semestre 2017 Eu pretendo manter Essa coisa Mais tranquila Agora pra 2018 Até pra eu poder Produzir mais conteúdo E me identificar Então Pra vocês terem ideia Eu cheguei a pensar Em falar assim Ah vou parar de fazer resenha Porque eu não quero ser booktube Apesar de que booktube Quase não faz resenha Só que aí eu pensei Gente Eu não vou me privar De uma coisa Porque alguém pode pensar Isso e aquilo O que é que eu decidi Eu vou continuar No meu ritmo Eu vou Pretendo um vídeo Por semana Vou me esforçar Pra dois vídeos Por semana Mas um Eu vou Garantir Digamos assim E as resenhas literárias Elas vão acontecer Naturalmente Porque Faz parte da minha vida Naturalmente Ler Entendeu Então assim Pra janeiro Eu já tenho Resenhas gravadas Livros que eu já li Pra gravar Se em janeiro Não ler nada Em fevereiro Não vai ter resenha E pronto E eu não vou me sentir Mal por isso Sabe Eu não posso Me sentir mal Porque eu não tenho Uma resenha Pra falar Porque as pessoas Esperam que eu fale de livro Não é isso Entendeu Eu espero que Deixa eu medir o tempo Pera aí Tá acabando Pera aí Então assim Eu espero Sinceramente Que vocês tenham Entendido Qual o objetivo Do vídeo Porque Eu acho que Eu me perdi Um pouquinho Mas A essência É basicamente isso Pra 2018 Eu pretendo Ter mais conteúdos Também Não vou deixar De ter minhas resenhas À medida que eu for ler Eu vou gravar Porque é uma coisa Tão gostosa Gente Tipo Eu realmente amo livro Eu gosto de pegar E falar sobre livros Então Começar a gravar Resenha de livro É Resenha de livro Fez muito sentido Pra mim Porque É uma forma de Às vezes Não tem fim de ler Não tem ninguém Que leu O filme é mais fácil Você tem ninguém De ver um filme No cinema Ah fulano Você já viu Não Mas daqui a pouco Semana que vem A pessoa vê Uma hora A pessoa vê Acabou E aí vocês conversam Agora filme Não Até a pessoa Leia o mesmo livro Que você Não sei o que Então às vezes Eu ficava Sem como contar Pra alguém E aí eu conto Aqui no youtube Aí a pessoa Um dia Que ela for ler Talvez daqui a dois anos Três anos Ela vai ler aquele livro Ela vai procurar E vai me ver Falando aqui E vai fazer sentido Pra ela talvez Então assim Eu não vou deixar De fazer resenhas Só que eu não vou me sentir Na obrigação De trazer conteúdo literário Porque O Mudei de ideia Não é só livro O Mudei de ideia É muito mais coisa O Mudei de ideia É a Ana Paula Cândido Que muda de ideia O tempo todo Sabe E eu pretendo trazer Esse aqui pro blog Quero trazer conteúdo legal Eu tenho uma visão Assim de conteúdo No mínimo útil Porque O pessoal fala Ah você tem que fazer As bobeiras Porque o que cresce No Brasil É youtube comédia Eu não vejo Filme de comédia Eu não gosto De ver comédia Então possivelmente Você não vai me ver Fazendo comédia E talvez eu não vou ter números Talvez eu não vou ter visualizações Talvez eu não Não sei Qual que é o meu objetivo Estou crescendo Estou aprendendo junto Aqui Aí a pessoa pode vir E falar assim Ah mas você fala isso Porque você não tem Você não tem parceria Com a editora E nem quero ver Não é que os editoros Estiverem procurando Gente Tipo Realmente Eu ainda não tenho parceria Com a editora nenhuma Então assim No dia que eu começar A ter oportunidade De ter parceria Seja com a editora Ou qualquer empresa Eu pretendo Pelo menos É o que eu busco O tempo todo Manter a minha essência Manter a minha verdade Eu não quero Me sentir vendida Que alguns tempos Que a gente vê Às vezes a gente julga Um ou outro Tá falando Foi vendido Não sei o que Gente eu acho Que cada um tem um motivo Para mudar Então sim Hoje eu não tenho Nenhuma editora Não Ah se alguma editora Quiser parceria com você Você vai querer Eu vou falar assim Depende Depende mesmo Tipo não é mitidez Só que eu não quero Virar escrava de editora Algumas pessoas A gente vê Fica parecendo Que eles são escravos As editoras Não sei explicar Tipo eu não quero ficar Ah julgando qualquer pessoa Aqui mas Eu quero sentir Prazer ao ler Não a obrigação De que eu tenho Que cumprir a meta Para poder não sei o que Então pra vocês terem Daí só tem uma editora Que eu tenho vontade De ter parceria mesmo Porque é uma editora Que toda semana Que ela lança um livro novo É um livro que eu gostaria Realmente de ler E não porque É um lançamento Então assim E já foi falado Essa editora aqui no canal Não vou ficar estudando nomes agora Pra ficar menos comercial ainda Então assim Talvez a pessoa Pode falar isso Ah porque você não tem editora ainda Você não sabe como que é Sim Talvez realmente Eu não sei como que é De onde que aparecer Eu vou analisar Eu vou reconectar Com a minha essência Eu vou pensar E se fizer sentido pra mim Eu vou fazer E depois se eu começar a achar Que tá me sufocando Eu vou desfazer Entendeu Porque eu acho que O mudei de ideia é legal Justamente por causa disso Eu posso me permitir E eu acho que a gente tem que Fazer o que faz sentido Pra gente Então o que faz sentido Pra mim é isso Ler e falar de livros E de outras coisas mais Beleza? Gente O vídeo deve ter ficado Mega longo Mas Desculpa Mas eu acho que é isso Eu precisava comentar Eu acho que na verdade Eu precisava falar isso Pra mim mesma Pra ver se eu Parava de ficar me comparando Ou de Ficar analisando Os outros E a gente faz isso O que a minha trinco ser humano Mais faz É falar assim Ah você não pode se comparar Uhum colega Mas você está se comparando Fala a verdade Então assim É um exercício pra mim Isso também E espero que vocês tenham gostado Comenta aqui Vamos gerar polêmica Esse vídeo corre risco De ter muitos likes Corre risco de ter muito like Beleza? Estamos aí Pra poder Conversar De forma Educada De forma gentil Sem brigar Porque ninguém está aqui pra isso Beleza? Então É isso Um beijo E até o próximo vídeo